Bom dia gente, tudo bem? Aqui é Lucido, na Gata Palmitos. Eu vou estar gravando pra vocês as ofertas de hoje e de amanhã também. Tá sábado e domingo, tá bom? Então venham conferir, aguardo vocês. Um forte abraço! O calaminho, gente, a unidade tá R$ 26,00. Hoje na oferta R$ 20,00 a unidade ou R$ 3,50. Tudo com validade longa. Tem gente, a linguiça de pernil, tá? Tem vários sabores, tá? Fresquinha, uma delícia. E tem os nossos queijos, gente. Olha só que maravilha, tá? Bastante queijo, variedades de queijo e vai chegar mais queijo hoje. Ainda temos queijo de búfala. Viu que delícia? Esse aqui é o burrata com o recheio, tá? E o cerejinha. Tem também, gente, o palmito tolete. A unidade tá R$ 18,00 ou R$ 3,50 na oferta. Gente, R$ 16,00 tá só R$ 15,00, tá? Oferta de sábado e domingo. Geleia, dite, gente. Só R$ 12,00, tá? Então tá aqui, ó. Uma delícia. Tá vendo? Essa daqui é de amora. Olha que gostosa, tá? Então tem vários sabores. Palmito, gente, de 1,8 kg. Só R$ 75,00 o vidro. Doce viçosa com café, só R$ 17,00, tá? Eu tenho esse daqui, esse picado, que é pra petisco no seu churrasco. Só R$ 38,00. Três unidades por R$ 38,00 ou R$ 14,00 a unidade.